Duas semanas atrás, esta era a situação da Praça Nova Campo Grande, uma das principais do bairro. O mato havia tomado conta, pouco se via da pista de caminhada. Os moradores estavam revoltados, o local já foi ponto de encontro. Nestas condições, não dá nem para aproveitar a sombra das árvores para tomar um tereré com os vizinhos. Vinha as pessoas, por exemplo, padres, religiosos, fazer palestras aqui, tinha missa aqui nessa praça, tinha tudo isso. Esta reportagem foi ao ar no dia 20 de março. Uma semana depois, a prefeitura esteve no local e realizou um mutirão de limpeza. Não só a Praça Nova Campo Grande, mas várias outras áreas públicas foram capinadas. Agora já dá para fazer caminhada e até trazer as crianças para brincar na areia. Márcia ficou satisfeita com o serviço. Só espera que o Nova Campo Grande seja mantido no cronograma de serviço de limpeza da prefeitura. Na nossa casa a gente sabe lá o momento que acabou o arroz, o momento que acabou o sabão, como que está a caixa d'água. Então, acho que assim, como a gente administra a casa, né, cada um dos secretariados, como que está a Nova Campo Grande? Aquele pessoal lá que cuida, ó, está olhando, ó, está sujo, vamos lá correndo limpar. Ou lá, né, tem outros bairros, né? Eu acho que fica fácil. Ainda falta muita coisa. Trocar o gradil da quadra, que está retorcido, por exemplo. Os moradores também gostariam que a praça tivesse equipamentos para os idosos se exercitarem e brinquedos para as crianças, como já ocorreu no passado. Por hora, eles estão satisfeitos com a limpeza. Acredito que todos os vizinhos aqui gostaram da limpeza. Estamos agradecidos e a gente quer que frequentemente faça limpeza, né, para continuar bonita assim. Então, vamos lá.